Bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Pokémon Night aqui no nosso ninho. E olha que legal, cara. Hoje nós vamos falar do Pokémon Percents. Eu acho que é assim que eu falo, eu sempre falo errado em inglês, é afiadíssimo. Mas o que importa são as novidades. Foi anunciado finalmente, como vocês estão vendo aí na tela, a data do Pokémon Night para Android e iOS. Então nós aí, da galera do mobile que quiser jogar o game, é só fazer, neste exato momento já está liberado, a pré-inscrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir direto pra Google Play ou aí pra Apple Store, pra você poder fazer a sua inscrição e já deixar pré-instalado. Porque tem, obviamente, recompensa pra quem fizer o pré-registro. Então você já deixa no esquema aí. Eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês. Deixa o seu like, se inscreva nesse humilde canal, não esquece de comentar o que você achou aqui e bora lá comigo. Ah, um detalhe aqui pra essa tela é que a data está sujeita à mudança. Mas eu acho que não vai rolar. O jogo tá pronto, cara. O jogo que tá no Switch é o mesmo que vai pra mobile, é cross-plataforma, é todo mundo jogando junto. O que você faz num salva no outro, a conta tá linkada, tá tudo muito redondinho. Então vamos ver primeiro aqui o vídeo que foi apresentado na conferência da companhia Pokémon. Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Olha aí. A Blissey, que a gente já tava sabendo. Eu vou lá só mostrando ali o seu poderio. E olha esse Pikachu que bonitinho. Como eu falei, recompensa especial pra quem fizer o seu pré-registro. Todo mundo que fizer o pré-registro recebe de cara o Pikachu, ok? Nas 2 milhões e 500 mil registros ali, eles já liberam o Pikachu. E aí com 5 milhões de registros, eles liberam essa skin aqui, a roupinha para o Pikachu. Vamos continuar aqui. Olha que massa, cara. Muito bonitinho. Muito bonitinho, muito bonitinho. Mas não é uma skin, digamos, lendária. Aquela skin cheia de coisa igual a do Cinderace, né? Não sei se vocês já viram. Que muda tudo, muda o retorno, muda até algumas habilidades, né? Então, é uma skin... Vamos dizer assim, uma skin mais okzinha. Vamos de play aqui. Ah, lembrando que a Guerra de Voa e a Blissey já vão estar, né? Mas tem mais novidade. Calma, vambora. Junto então dessas novidades que eu te falei, da data, do Pikachu, da skin do Pikachu, o Blissey que já está liberado no momento que eu gravo este vídeo, temos outros dois Pokémon que vão entrar no Pokémon Night até o lançamento em setembro. Não tem a data exata de quando eles vão sair, mas eu imagino que um por semana até o lançamento aí dele para Android e iOS. Vamos lá, vamos dar um play aqui, porque nós temos o Mano... Eu chamo de Mano... Mano Swine. Bonitão. Olha que lindo. Já temos duas habilidades dele aqui sendo mostradas. A gente vai comentar sobre elas. Olha isso, cara. Eu amo o Eevee. Pra quem conhece o Uruja há mais tempo sabe como eu sou apaixonado pelo Eevee e todas as suas evoluções. Olha que coisa linda. Caraca, parece, parece que não é suporte. Vai com o pessoal, ah, fada, vai ser suporte. Não parece suporte, parece, na real, um attacker bem poderoso, a la estilo Gardevoir. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Olha que lindo, cara, que eles estão. O Mano Swine é muito bonito, né? O Silvão também, cara. Eu gostei, eu gostei. Então, qual é o lance? Não temos informações diretas a respeito de quando eles saem ou detalhes de suas habilidades. O que a gente sabe é que o Mano Swine, ele tem um charge, tá vendo? Ele tem um charge que joga o cara pra cima e também tem uma habilidade de bater no chão. São habilidades diferentes, ok? Não é uma mesma habilidade. Ele tem o charge, né? Que ele corre pra cima do cara e, tum, dá aquela pancada no cara. E ele também tem uma habilidade, provavelmente, de terremoto, de bater no chão e quebrar tudo embaixo do cara e dar muito dano. Com certeza o Mano Swine tem muita cara de ser um defender. Mas ele também poderia ser facilmente um arounder por causa da sua mobilidade com charge e tudo mais. Mas eu apostaria minhas fichas no defender. Eu ainda não vi nenhuma informação confirmando a role deles. E o Sylveon, pra mim, tá com muita cara de ser um attacker. Porque ele não é tão veloz pra ser um speedster. E eu não acho que ele combine com a rounder porque ele não tem aquela equilíbrio entre dano e resistência. Ele parece ser bem mais squished, né? Bem mais frágil na gameplay. Então eu acredito que ele vai ser um attacker. No caso do Sylveon, a gente vê aqui um dano psíquico ou de fada, né? Aquele dano que pega em cone. Que provavelmente vai ter algum efeito de deixar o cara meio zoado. Tá vendo? O cara fica meio tomando um impacto aqui. Dá um brilhinho aonde ele tá tomando. Como se fossem várias pancadinhas. Pode ser que tenha algum... Que a gente chama de Seeds, né? Como se fosse uma doença que deixa o cara atordoado. Ou deixa o cara confuso, envenenado. Deve ter algum problema que vai acontecer com o cara. Eu não acho que seja só dano. Tipo o do Gardevoir, que quando você põe o círculo embaixo, deixa o cara mais devagar ou deixa ele atordoado. Dependendo da habilidade que você pegar. Então é isso que a gente sabe até o momento. Lembrando que neste exato momento já saiu o Pet Notes atualizando. Cheio de novidade, de buffs e nerfs. Eu vou fazer um vídeo específico aqui pra gente. E também o Blissey liberado. Eu quero saber o que vocês acharam do Pokémon Precents. Eu não vou falar das outras coisas porque não é o intuito, tá? Eu tô focado no Pokémon Knight. E aí, né? Jogos mobile e tudo mais. Coloque aqui embaixo seus comentários. Não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos. Pra gente ficar falando das novidades juntinhos. E também não esquece de se inscrever no canal. Deixar muito like. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica God. Fui.